Medir a pressão, checar a diabetes, dar uma olhadinha na gordura abdominal. Esses são alguns dos cuidados quando se trata de AVC, o famoso derrame. A gente tem o AVC isquêmico, que é o mais comum, que é quando falta suprimento sanguíneo e aquela região do cérebro, aquele tecido cerebral, ele tende a morrer se não for tratado precocemente. E a gente tem o AVC hemorrágico, que é quando tem sangramento mesmo no tecido. Segundo os médicos, a cada cinco minutos, um brasileiro morre por causa do AVC. E olha que não é difícil encontrar alguém preocupado com a saúde quando se trata da doença. É o caso do Clarimundo, que tem 60 anos. O irmão dele faleceu depois de sofrer um AVC aos 45. Desde então, o Clarimundo não dá bobeira. Tento fazer a minha parte de uma forma um pouco diferente do que minha família não fez, outras pessoas que eu conheço que não fez. Então, requer um pouco mais de cuidado. O AVC é uma doença que afeta principalmente os homens, de 50 a 70 anos. No caso do irmão, do Clarimundo, ele ainda se encaixava nos grupos de risco. Fumava e tinha uma vida bastante sedentária. Mas os médicos alertam. O AVC pode acontecer em todas as idades, inclusive em pessoas que não são fatores de risco. Foi o que aconteceu com o Augusto, de apenas três anos. A Jaqueline percebeu que o filho agia diferente quando ainda tinha um ano de idade. Minha tia ficava com ele para eu poder trabalhar e ela começou a ver que ele ficava com a mãozinha esquerda fechada e ao engatinhar, ele engatinhava puxando a perna. O que não é normal, né? Geralmente a criança engatinha normalzinho. E aí começou, uai, o que é isso? Vamos levar no médico. Eu levei na pediatra e ela fez uns testes dentro do consultório com blocos de brinquedo. E aí ele segurava com a mão direita e com a esquerda ele não tinha força. Aí foi o próximo passo, tem que fazer uma ressonância para ver o que é. Mas em nenhum momento falou assim, olha, pode ser um AVC. E eu nem imaginava, nem passava na minha cabeça. Ele faz tratamento até hoje, por conta de algumas sequelas. Ele faz as terapias duas vezes por semana, ele faz terapia pela rede pública e pelo plano de saúde. O seu Zildo, de 69 anos, também não fazia parte do grupo. Mas há quatro meses foi diagnosticado com um AVC. Ele foi socorrido pelo filho. O que o senhor sentiu? Vômito. Só vômito. Vomitei muito. Fiquei tonto. E aí atacou as pernas, o braço. Eu perdi o controle. Sintomas que o Zildo nem imaginava que poderiam ser de um derrame. Por isso é tão importante estar atento aos sintomas. Existem os sinais mais clássicos, os mais comuns, que são boca torta, uma boca cair, fala enrolada, uma fala com dificuldade, uma dificuldade de compreensão do que está sendo dito para essa pessoa, ou uma fraqueza de um lado do corpo, fraqueza dos braços, fraqueza da perna. Então, esses são os três ou quatro sinais clássicos de AVC. Informações que a Marise nunca nem tinha ouvido falar e agora, sabendo dos sintomas, descobriu que pode até salvar uma vida. A gente pode pedir para a pessoa cantar, se a pessoa não conseguir cantar ou não conseguir falar, é um sintoma. Ter a perda de força, pedir para ela levantar o braço, se ela não estiver de um dos lados do corpo, se ela não estiver conseguindo, é um sintoma também. E a dificuldade de falar. Também pode ser dificuldade de falar ou de cantar. Pelo menos ajuda a chamar um socorro em tempo, até que ligue 192 ou 193. Sem falar que quanto mais rápido for o socorro, maiores são as chances do paciente sobreviver sem sequelas. A gente fala que tempo é cérebro, né? Então, assim, quanto mais cedo, mesmo com técnicas modernas que a gente tem para prolongar esse tempo de tratamento, quanto mais cedo a gente conseguir reperfundir aquela área que está faltando, suprimento sanguíneo, né? Melhor o paciente tende a recuperar com menos déficit e com certeza com mais qualidade de vida. Então, para você de casa não esquecer, a Isabela, de apenas 12 anos, ensina um truque. Ela também já perdeu a avó para a doença. E desde então, carrega na memória uma técnica para sempre lembrar dos sintomas. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo que falava sobre o SAMU do AVC. Citava o S de sorriso, que é a boca torta, o A de abraço, que é quando o braço está fraco, o M de música, que é para a pessoa cantar, e o de urgência, que se a pessoa tiver os três, você pode chamar o SAMU. Tchau, tchau.